Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Centro Estúdio Bapaz no Desenvolvimento Considera, Sistema Saúde Timor-Leste, Lá Efetivo. Diretor Centro Estúdio Bapaz no Desenvolvimento, João Boa Vida, Atetem, Sistema Saúde Timor-Leste, Sidoque Efetivo, Tama Número Infeção Covid-19, O Variante Delta, Sai Macaz. Mas que durante o governo criou uma política preventiva, mas na realidade, a política, a lei e a vantagem, não continuam a confusão do povo. O efeito, a política, o governo, 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 o A política não é Itaíra, a resolução do governo Ramoso, que é a turma cidadã, que é a turma de Rássia-Sanghel, que é a Covid-19, agora nós, não é impacto, a gente, boa dia, a cruma, a gente será o Moso. A gente tem o sistema de saúde, e o sistema de saúde, mas, mas, o crítico Ituan, o pessimista Ituan, a gente, a saúde será o sistema. A gente está na saúde, e o Timor-Leste, lá esse sistema, que hoje, vai resiste flúo a gente, quando eles fizeram a gente, se não via resiste, a gente resiste o delta. Se o delta não se tem no limite, o Timor-Leste, quando a gente está na saúde, o nosso sistema, não é o sistema, se não atlutam, se não foi a gente, a gente compartilhou, se não foi a gente, que não foi a gente, oportunidade, O sistema é que resiste a Delta. João Boa Vida, o sistema de saúde é efetivo, se a mudança é a situação de rai laran, mas que o governo estende o estado de emergência, o governo está no resenito. O governo está no estado de emergência. Perguntam-me. O governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto. O governo está consciencializado, o governo está no estado de emergência. O governo está no estado de emergência. O governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto. O governo está pronto, o governo está pronto. O governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto. O governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto. O governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto. O governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto. O governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto, o governo está pronto. Obrigado.